Mais de 50 mil moradores de áreas rurais da Amazônia vão ter acesso a água própria para consumo, mesmo na estiagem. Com recursos do programa Água para Todos, vão ser construídas mais de 10 mil cisternas individuais e coletivas. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. 40 milhões de reais vão ser investidos na construção dessas cisternas. E para conversar sobre esse assunto, estou aqui ao lado do secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, Sérgio Castro. Boa noite, secretário. Por que foram escolhidas essas 16 cidades do estado do Amazonas e em que pé está esse projeto? Olha, essas cidades foram escolhidas porque são cidades onde a população rural dispersa da Amazônia enfrenta problemas de acesso à água, que é uma coisa curiosa, uma região com tanta água quanto a Amazônia. Essas pessoas vivem, por vezes, em cima da água, em palafitas, mas, no entanto, a água que eles têm ali embaixo, ou por contaminação natural, ou porque recebem dejetos, não são próprias para o consumo humano. Então, essas famílias vão receber cisternas que permitem coletar água de chuva do telhado, para que elas possam ter água de qualidade para tomar e não ter problemas de saúde. E, inclusive, telhados novos, não é isso? Em alguns casos, sim, porque nós temos casas que são de palha ou que o telhado não suporta o sistema de calhas para coletar água. Então, nesses casos, são dois mil e poucos casos, as casas receberão também uma reforma no telhado para que elas possam ter acesso à água. Esse projeto está em fase de licitação e essas famílias estão sendo preparadas para receber essas cisternas? Então, existe todo um trabalho social que é feito no programa, não só na identificação das famílias, mas, depois, na capacitação dessas famílias, na criação de comitês municipais, para que haja um controle social na execução do programa, definindo quem vai receber. Trata-se de um programa que faz parte do Brasil sem miséria. Então, essa população é uma população extremamente pobre, que precisa ser capacitada também para saber lidar com essa água, saber lidar com esse sistema. E existe alguma seleção para que famílias que vão participar ou são todas as famílias do Brasil sem miséria nessas 16 cidades? Sim, são todas as famílias que se incluem no Brasil sem miséria nessas cidades. Trata-se de um programa que pretende universalizar o acesso à água em todo o Brasil. Perfeito, secretário. Obrigada pela entrevista. E, Luciana, até 2014, 750 mil famílias do Semiário do Nordestino vão ser beneficiadas pelo programa Água para Todos. E para conhecer essas 16 cidades do Amazonas que vão ser beneficiadas agora pelo projeto, basta acessar o site do Ministério da Integração, que é o www.integração.gov.br.